O meu primeiro exercício de dois bumbos eu desenvolvi numa época que eu tava buscando equilibrar minha perna esquerda, então todo problema de todos os bateras é você compra o teu pedal duplo e você quer tocar as músicas do Achilles Prister e aí você vai pra lá e você começa a tocar e a tua perna esquerda não acompanha, então você tem que pensar o seguinte, quantos anos que você tocou de bateria tocando o teu pé direito, fazendo o pivô, fazendo um monte de coisa e aí o teu pé esquerdo ficava fechado no teu chimbal e você mal marcava o teu chimbal quando você ia pro ride, então o primeiro exercício parceiro, eu vou tocar, vão ser quatro padrões de bumbo que eu chamo de bumbo 1, 2, 3 e 4 no padrão 1 eu toco um bumbo, no padrão 2, 2, no 3, 3 e no 4, 4, depois eu toco as mesmas coisas aqui na perna esquerda e depois alternadamente eu toco eles juntos e assim eu tenho quatro padrões de caixa que eu toco com esses exercícios sempre, que são os padrões de caixas que vocês estão acostumados a ouvir nas músicas, no 2 e no 4, no contratempo, na cabeça do tempo e em colcheia junto com o teu chimbal, então o primeiro exercício vai ser assim e eu vou colocar isso na velocidade 100 bpm.